E Guarulhos inteiro já sabe, comprou na Líder, recebe qualquer modelo de sofá em... 15 dias! E quem mais faz isso pra você só aqui e só essa semana com ofertas especiais? Vou começar com este sofazão, é o Paris, mais a Chess, lindo esse sofá, hein Josi? Isso mesmo! Chique, almofada solta, preço pra vender? 12 de 149! 12 de 149 reais e o Brasil inteiro já sabe, comprou na Líder, recebe em quantos dias? 15 dias! Agora a sala completa tem, pode chegar na sua próxima sala, que vai ser essa daí. O que vai Josi? Vai o rack, painel, mesa de centro, mesa lateral, esse sofá lindo, olha o tamanho do sofá, vai também, né? Tudo do jeito que tá aí, preço especial pra você, sala completa 12? De 299! 12 de 299! E a loja toda com preço especial, deixa eu chegar agora nesse sofazão que tá aí na tela, é o sofá pro seu pai! Promoção especial de Dia dos Pais é este sofá lindo que você vê agora, esse sofá é o Detroit, olha que chique, ele é retrátil, ele é articulado também, ele tem, ele vem nesse tecido todo bonitão, lindo esse sofá! Preço pra arrebentar a promoção Dia dos Pais, pra você levar embora? 12 de 2,79! 12 de 279! Não, 12 de 275, pronto? Isso mesmo! Vamos dar alguma coisa, presente, presente, presente! Ah, poltrona do papai! Essa poltrona que tá na tela! E pra encerrar, esse sofazão é o Brunet, peça única pra levar embora, leva embora esse sofá, pra acabar preço? 1.200 na vista! 1.200, uma em cima da outra pra levar embora, hein? Timóteo Penteado, 1.834, telefone? 2.451, 6.877! Miguel Badra, 1.592, hein? Suzano, telefone? 4.749-0764! É fábrica e você recebe qualquer modelo de sofá, hein? 15 dias! Por isso que é líder!